Olá Thiago, vou fazer um teste aqui da TVzinha, essa é uma Sentoshiba, cara, que TV bonitinha, novinha, a caixa dela tá aqui, já preparei um isopore pra pôr dentro dela, tá bonita, eu tô colocando assim por causa do reflexo, né, pra facilitar aqui o visual, olha aí, eu liguei aqui atrás, tá aqui o número de série dela, deixa eu fazer uma coisa aqui, antes que eu esqueça, eu sempre faço por padrão, coloco um lacre, bom, aqui tá a TV, já liguei um DVD, aqui, a chave geral dela, o controle remoto, eu peguei um controle novo, aqui é alternativo, mas é novo, tá, tá ligado a chave geral, vamos ligar por aqui, ó, você pode ligar, tanto pelo canal aqui, como pelo controle, apertando o controle aqui, olha, já ligou, tá aí, aqui é a questão do celular, do, tá vendo, ó, você mexe o celular, ele dá uns efeitos na imagem, por causa do reflexo do celular com o reflexo da tela, opa, mudou o canal, bom, volume aqui no painel, mais, menos, canal pra baixo, canal pra cima, agora aqui, multi, menu multi, ok, vamos lá, menu, ok, vamos colocar aqui no, áudio e vídeo aqui, ó, desligando a TV, a TV tá bem bacana, esse aqui é um teste geral mesmo, vamos lá aqui, tem que fazer o cálculo exato dela do envio, então eu não tenho o seu endereço ainda, ou melhor, tenho sim, é, o que falta é o outro, o que falta é o endereço, então eu vou pôr aqui o seu endereço dessa forma por enquanto, porque nos Correios eles vão me dar a etiqueta, daqui a pouco eu vou fazer a etiqueta, eles vão me dar a etiqueta do envio, né, aí lá já vai ter rastreio e tudo mais, aqui, Quem sabe não conseguiu dar tempo de levar ainda antes do almoço. Aqui é a caixa, deixa eu pegar a TV pra cá. Vou fazer um reforço no fundo. A verdade é que eu costumo fazer ele. Deixa eu ver uma coisa. Aqui é o lado da frente. Não, a frente é lá. Deixa eu ver o lado da frente. Está identificado aqui. Aqui é o lado da frente. Vou colocar o reforço na frente. Vou proteger o vidro. Essa parte é a parte mais resistente da frente. Vou botar a frente. Quer saber? Vou botar a frente. 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 Para a frente. Vou botar a frente. Vou botar a frente. Vou botar a frente. Vamos lá. 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 Vamos lá.